Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui na cozinha da Vovó Maria hoje gente vamos fazer bala baiana caramelada, uma delícia e os ingredientes vão estar na descrição desse vídeo muito simples para fazer gente, aqui na panela vou colocar uma lata de leite condensado 395 gramas, pode ser também a caixinha que contenha a mesma quantidade que vai dar o mesmo resultado, é porque aqui gente eu compro mais essa de lata aqui eu tenho 50 gramas de coco desidratado, aquele que a gente compra de pacotinho seco já coloquei aqui, vou colocar uma colher de soco aqui rasa de manteiga vou mexer isso aqui ó, até misturar todos esses ingredientes vou levar lá no fogo até o ponto de um beijinho olha gente o ponto, que beleza, começou a soltar do fundo da panela deixei mais um pouco, olha como que já está aqui agora já vou tirar e colocar aqui num prato que está untado com manteiga é bem rápido gente, para dar o ponto, por conta do coco que já é seco mais ou menos uns 8 a 10 minutos aqui já deu o ponto mas o ponto é esse que eu mostrei a vocês, olha a panela como que fica todo soltão, não ajuda mais nada, aí vou espalhar aqui, aguardar esfriar e depois eu volto para dar continuidade a nossa bala baiana então gente, olha o nosso doce, já está aqui no ponto para enrolar, já esfriou aqui eu untei a colher aqui com manteiga, tem um pouquinho de manteiga aqui a parte passa aqui na mão ó, e aqui agora eu vou pegar porções aqui para modelar os nossos doces aqui gente, o tamanho, dá uma apertadinha assim na mão é uma massa ótima para enrolar e vai modelar os seus doces, ele é durinho assim mesmo por conta de quando a gente for banhar eles não ficar aquele doce molendo olha a beleza que está aqui ó tem gente que consegue aqui, outros aqui já no meio da mão aqui ó modelar e o importante é que vocês modelem o seu doce olha que maravilha de doce, aqui gente a gente chamamos ele de bala baiana pode ser bombom de vidro também e fica uma beleza todo enroladinho aqui, vou colocar aqui num pratinho que está untado levemente com manteiga veja que eu só fiz untar de leve, só para não grudar isso aqui vou modelar todos os doces aqui e depois eu volto então gente, os bombom já está aqui todo modelado olha que beleza que fica, não tem dificuldade nenhuma é um pouquinho dura, só apertar assim na mão como eu mostrei a vocês e modelar vou deixar ele aqui no cantinho agora vamos fazer a nossa calda para dar o banho ali nos nossos doces aqui gente, eu tenho duas xícaras de açúcar eu estou usando o granulado vou colocar aqui uma xícara chá de água em temperatura ambiente vou colocar duas colheres de sopa aqui de vinagre branco esse aqui é o de álcool sendo branco, é o sempre que eu uso aqui agora vou dar uma misturada aqui para... é só ligeiramente aqui gente misturou, vou levar isso lá no fogo vou deixar lá o fogo médio não vou mexer mais aí vou ficar observando quando essa calda estiver na cor de guaraná vai ser o ponto certinho para banhar nossos doces que eu vou mostrar para vocês olha gente, nossa calda em que ponto aqui ainda está aqui gente, quando a gente coloca aqui no fogo não podemos mais mexer mas podemos vir com a panela girar assim se sentir que tem açúcar lá no fundo da panela logo no começo porque aqui agora ele não tem mais grumo de açúcar nenhum como vocês podem ver, ela ainda está clarinha vou aguardar aqui o tempo é o ponto certinho para mostrar para vocês olha gente, a cor de guaraná outra dica aqui vocês pegam aqui agora com a colher deixa do fio descer aqui aí vocês vão sentir aqui o último que descer aqui olha, está vendo? aqui agora ele vai formando um fiozinho aqui que já vai quebrar olha, está vendo? viu, voando é esse o ponto já vou apagar o fogo aqui aguardar a espuma aqui abaixar para poder banhar nossos doces aqui gente, há alguns segundos a espuma já abaixou todinha olha como que fica essa corzinha aqui a cor do guaraná aqui agora eu tenho as opções aqui para banhar o doce aqui eu posso estar espetando ele aqui num palitinho e mergulhar aqui olha como ele já vai ficando aqui eu vou tirar o excesso assim, ó deixar ele dar uma escurrida olha como fica lindo, gente esse doce cuidado, gente nessa hora para não se queimar, viu? porque aqui é quintura pura aqui já tem um tabuleiro coloquei um papel manteiga aqui e untei por cima olha como fica aí vou colocando ele um lado do outro aqui é uma opção no palitinho para vocês banhar se vocês não quiserem estar colocando assim no palito tem aqui um garfinho de sobremesa que vocês podem estar pegando um doce aqui, ó aqui eu vou puxar untar a mão, viu, gente? porque sempre tem que estar untando para não ficar pegajoso e deformar o doce pode até voltar e dar uma modelada aqui, ó sempre eu puxo vira a panela assim, ó coloquei ele aí dentro giro e olha como é fácil dou umas batidas para sair o excesso de calda olha que beleza que fica tá vendo o fio já vai se quebrando aqui eu vou colocar aqui do lado do outro aqui, ó olha, gente o fio aqui para vocês verem olha a finurinha que é, ó quebradíssimo aí eu vou colocando eles aqui um lado do outro aqui tem outra opção também que é com esse garfinho aqui para fazer que a gente banhe os doces a gente dá uma ajeitada aqui como eu falei a vocês pode estar centralizando ele aqui, ó no garfinho e mergulhando que dá certo também olha como fica sempre eu gosto de tirar esse excesso de calda vou puxar aqui para vocês verem direitinho e aqui eu vou colocar aqui do lado e aqui é só puxar o garfo olha o fio tá vendo para vocês verem aqui ele já tá quebrando então preste muita atenção na hora do ponto que esse aí gente é o ponto certinho eu gente ainda prefiro mais no palitinho porque vocês não vão ter nem trabalho de puxar não vai deformar o doce de vocês e todo mundo tem esses palitos de dente aí dentro de casa então gente depois de todos os banhados já tirei aqui alguns já ajeitei é importante gente pincelar bem esse papel manteiga se você tiver um tapetinho de silicone vai ser melhor aqui ó ele tá soltinho você suspende aqui o papel na hora de tirar se ele tiver untado direito ele vai sair aqui se ficou essa rebarba aqui o que que vamos fazer vem aqui com o tesouro e vou aparar isso aqui o palitinho vocês não puxa de uma vez que ele vai quebrar dentro pega aqui ó e vai girando e ele sai ó facinho escolha aí um palitinho de boa qualidade para o docinho de vocês ficar não ficar defeito é frágil demais isso aqui quebrar dentro então já limpei o restante aqui para adiantar como eu falei é importante que unte bem aqui mas se tiver um tapete silicone vai ajudar bastante eu estou até sem luva porque é horrível pegar isso aqui de luva e aqui gente ainda sobrou calda já está dura aqui mas se tivesse mais doce aqui quando você estivesse banhando o que que você sai leva lá no fogo liga o fogo lá ela vai amolecer no momento que você estiver banhando aqui agora eu já não garanto mais para ir lá derreter para voltar para banhar mais doce então ficou desse jeito aqui renderam 17 doces aqui vou partir ó gente ó é um vidro mesmo vou partir um aqui agora para vocês ver como fica olha o craquelado em cima disso aqui ó o doce está aí dentro e aqui ó é um vidro mesmo olha para isso quando como chega a fazer aquele crute crute então gente se vocês vão fazer esse docinho para aniversário ele é para ser banhado no dia para ficar para outro dia já não garanto mais então gente se vocês gostaram dessas balas de caramelada bala de vidro se não é inscrito no canal se inscreva deixe aquele gostei para o avó maria compartilhe o vídeo para o crescimento do canal e espero que vocês gostem muitíssimo Felipe agora vai experimentar a gente faz o crute crute viu gente é porque não dá para escutar tchau pessoal tchau